Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo do novo quadro no canal, o Raio Fizz. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, vale lembrar que o Raio Fizz é uma forma de fazer uma menção ao Raio X. O intuito desse quadro é analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário para identificar suas principais características, pontos de destaque, pontos de atenção, para poder descomplicar o plano do seu investimento. Então hoje nós vamos falar de HGLG, que é um fundo logístico do Pátria e possui o maior patrimônio líquido do mercado destinado para investidores em geral. Então antes da gente começar, vale lembrar que o HGLG, assim como outros fundos da gestora, passou por um processo de troca de gestão, migrando da CSHG para o Pátria, embora o time principal, o time como um todo tenha sido preservado, e os tickers também foram preservados. Então na prática, essa operação ocorreu pelo fato do Crediz Fizz ter sido vendido para o Banco BS, e em função do fato do Banco BS não querer dar sequência, dar seguimento nessa unidade de negócio no Brasil, a gestora foi vendida para o Pátria, que foi o vencedor desse processo de aquisição. Então, indo para o fundo em si, a gente pode trazer alguns principais destaques do HGLG. O primeiro deles que a gente pode destacar é que ele tem um longo histórico de atuação. Ele veio ao mercado em fevereiro de 2011, ele foi lançado em junho de 2010, mas ele veio ao mercado em fevereiro de 2011, então ele possui um grande histórico para a gente poder avaliar a questão de alocação do portfólio, bem como o track record do fundo. Inclusive, vale mencionar que o HGLG, ele performou acima dos principais benchmarks do mercado, seja o CDI, seja o IFIX, bem como o próprio IPCA mais 6. Então, um outro ponto de destaque diz respeito à taxa de administração. Embora o HGLG seja um fundo de gestão ativa, ele possui uma das menores taxas de administração do mercado, de apenas 0,6%. Além disso, ele não possui taxa de performance. Então, esse é um ponto de destaque. Quando a gente verifica a relação entre despesas imobiliárias, que nada mais são gastos como vacância, custo de ocupação, custo de áreas vagas, IPTU, manutenções em geral, e as despesas operacionais, que são a taxa de administração, custo com CVM, custo com B3, honorários jurídicos. Quando a gente soma os dois e divide pela receita total dos últimos 12 meses, a gente tem uma relação de 10%, que na minha visão é uma relação adequada. A gente entende que algo entre 8% e 12% é uma relação adequada. Porém, quando a gente soma as despesas financeiras com a alavancagem, essa relação sobe para quase 17,6%, que fica um pouquinho acima ali, um custo um pouco alto. Então, um outro ponto de destaque diz respeito à comunicação do fundo. O fundo tem um histórico de boa comunicação. Nos relatórios gerenciais e outros relatórios, como o relatório anual, eles trazem todas as movimentações do portfólio, seja locações, ocupações, desocupações. Traz também a retrospectiva em períodos determinados do ano. Eles trazem a retrospectiva do que aconteceu naquele semestre, as perspectivas futuras, o que eles esperam para o fundo naquele período. Nesse caso aqui, eles trouxeram também uma tabela evidenciada. O que é renda recorrente, o que não é renda recorrente, como que está o resultado atual, as projeções dele. Então, esse é um ponto de destaque para o fundo. E também, outro ponto de destaque, que hoje a renda recorrente dele está bem próxima do resultado. Então, o fundo não depende tanto de ganho de capital para entregar esse 1,10% que ele tem entregado. Um outro ponto de destaque também diz respeito às distribuições do fundo. Acho que o pessoal já é bem familiarizado com essa questão, mas a KGLG e os fundos da Pátria, eles utilizam uma linearização dos rendimentos ao longo do semestre e fazem distribuições extraordinárias no fechamento semestral. Isso para poder entregar os 95% do resultado caixa do período, do semestre. Nessas duas situações aqui, de junho e dezembro, não teve nenhuma distribuição extraordinária, porque o resultado estava ali entre 95% e 100% do resultado. Outro ponto de destaque diz respeito ao portfólio do fundo. Hoje são 25 imóveis com 1 milhão e 400 mil metros quadrados de ABL, sendo que a vacância hoje é de 5,8%. E vale lembrar que em julho de 2023, a vacância chegou até 16%. Então, isso também reforça a força comercial da gestora, que conseguiu trazer a vacância de 16% para 5,8% nesse período. Então, é outro ponto de destaque. Um outro ponto de destaque também, dentro dessa questão da força comercial, diz respeito à reciclagem do portfólio. Acaba extraindo o cano de capital, que é distribuído aos cotistas, e taxa de retorno bastante atrativa, taxa interna de retorno bastante atrativa. Sobretudo pelo fato que o fundo é um fundo antigo, tem diversos ativos que estão em diferentes ciclos imobiliários. Então, na prática, eles conseguem destrabar valor em ativos que completaram, vamos falar assim, aquele ciclo imobiliário. E aí, a gestão consegue adquirir um ativo mais recente, com qualificações imobiliárias melhores, e acaba melhorando o perfil médio do portfólio. Em relação ao portfólio ainda, a gente pode destacar que o prazo médio contratual é de 3,9 anos, sendo que 10% vencem em 2024, 12% vencem em 2025, e cerca de 51% poderão passar por revisionais em 2024. Isso, na prática, tende a trazer o aluguel médio por metro quadrado mais próximo do que é praticado no mercado. Uma vez que 65,6% do portfólio possui contratos típicos, e 34,4% possui contratos atípicos. É um outro ponto de destaque, diz respeito à concentração no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo. Dentro da questão da comunicação, a gente pode verificar tantas parcelas a serem pagas, quantas parcelas a serem recebidas pelo fundo. E, por fim, o outro ponto de destaque que a gente pode destacar, a gente pode ressaltar, é em relação à tese de investimentos como um todo de HGLG. Como vocês podem ver aqui, além dos próprios imóveis, do setor logístico, eles investem também em fundos imobiliários, CRIs e renda fixa. Isso permite que eles consigam aproveitar a volatilidade do mercado secundário, alocar algumas estratégias específicas, e também podem utilizar disso para fazer consolidação do mercado, que é um outro ponto de destaque. Historicamente, o fundo fez algumas consolidações com o próprio Galpão de Louvira e o portfólio do projeto de HGLG11. Agora, entrando nos pontos de atenção, vale mencionar que o fundo possui 12% de alavancagem, embora seja uma alavancagem de longo prazo, sempre próximo aos 5% do resultado do fundo. Então, na prática, daqueles 95% do resultado, ele vai distribuir, e 5% vai ficar para poder pagar essas despesas financeiras, amortização, essas securitizações. E se você lembrar lá no ponto de destaque, o fundo tem bastante ativos líquidos, fundos imobiliários e CRIs, que permitem esse pagamento aqui, mas de toda forma é um ponto a ser monitorado. Um ponto bacana ser observado é que o custo da dívida é um custo mais baixo, que próximo da TNBs, por exemplo. Então, o portfólio, naturalmente, tem um cap rate maior e traz um spread positivo ali para o fundo. Na prática, essa alavancagem do fundo acaba gerando valor, embora, claro, seja um ponto de atenção em questão das necessidades de caixa do fundo. Embora o histórico de reciclagem esteja aí para atenuar, mitigar esse ponto. O outro ponto de atenção que vale mencionar e vale lembrar diz respeito aos ativos em desenvolvimento. Hoje são dois ativos em desenvolvimento, que é o Galpão 3 do Cone Multimodal 2 e a segunda fase do Galpão de Itupéva. Hoje representam 3,7% do patrimônio líquido. Então, o ponto de atenção nesse caso é porque o fundo tem desembolsos para fazer à medida que as obras vão ocorrendo e depois que as obras finalizarem, a gestão tem que fazer a alocação livre daquele imóvel. Na prática, os fundos, os ativos de desenvolvimento, eles tendem a gerar um pouco mais de valor do que uma aquisição de um ativo pronto, porque tem todo o risco de exposição às obras. Tem que fazer sentido um prêmio maior para ter essa questão de desenvolvimento no portfólio. Um outro ponto de atenção que a gente pode mencionar é a exposição em dois locatários, representando um quarto das receitas do fundo, que é o Mercado Livre e a Volkswagen. Lembrando que a Volkswagen faz pagamentos de forma trimestral. Um outro ponto de atenção diz respeito ao perfil classificação imobiliária dos ativos, sendo que 9% estão classificados como perfil B e 5% estão classificados como perfil C. Então, se ocorrer alguma desocupação nesses ativos, a gestão teria que fazer algum investimento, realizar algum capex, para deixar os ativos mais competitivos e facilitar o seu reposicionamento. Embora a gestão tenha priorizado a venda desses ativos com menor qualidade imobiliária. E, por fim, a gente pode citar mais dois pontos de atenção. Uma é que hoje a vacância ainda é 5,8%, então é importante que a gestão dê sequência nas locações do portfólio. Por último, que o HGLG tenha um histórico de percepção de valor no secundário. Então, acabou sendo negociado ali acima da cota patrimonial e acaba gerando um desconforto dos investidores em comprar acima da cota patrimonial, embora a cota patrimonial não deva ser um único parâmetro para o investidor realizar seus aportes. Bom, pessoal, espero que estejam gostando desse novo quadro que dizemos para vocês. Com muito carinho, peço que deixem nos comentários o ticket que vocês querem que eu traga numa próxima edição. Inclusive, feedbacks são sempre muito bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e investidores para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri